Olá Cademysan, Cademys! Estamos aqui de volta pro meu terceiro vídeo e dessa vez vai ser CG igual ao meu primeiro vídeo. Então galera, eu vou começar uma partida aqui e eu já volto. Eita, enterrado! Normal, vai! Bom, tá aí galera, o vídeo já vai começar e eu não vou correr com o meio pra esse e-mail e é muito ruim de correr pra lá galera. Porque aquele e-mail é muito traiçoeiro, então não só aquela outra ilha ali, porque lá é bem mais fácil de correr com os caras. E eu vi que tá nos falando, os caras tão falando no chat aí, porque tem dois hacks nessa partida. E eles tão explicando quem vai matar quem. Vai hack vs hack. Então, bora ficar longe disso aí né? Porque se não, mano, a gente tá frito. Vem embora atrás de baú, fica equipado. E tem uma menina atrás de mim e eu caí tipo um ané aqui. Bora se embora. Vai! 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 Oi, pai! Oi, gente. Pega isso, 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 isso... Pega isso, isso! Eu dei... Ipam... Ipam... Agora, bora chegar com isso aqui ó. pra deixar um da mídia a mais né opa eu vi um baú aqui tem um opa não tem baú aqui não cuidado que se não tem ninguém tem ninguém aqui o baú está escondido opa mas não vem nenhuma espada e sumiu sumiu ah tá sempre faz isso quando alguma coisa sumir de vocês ó K 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 A espada, uma espada, uma espada, uma espada, uma espada. Opa, só precisamos de uma calça galera, a calça vai ser Didi, Didi, cê deve saber de quem tu fala isso no Didi, a gente assiste o manifesto, cê deve saber de qual que tu faz, e eu não vou fazer peta não, então simbora, vai vai, opa o baú aqui, o lugar bacana é esse hein galera, ó, vamos lá, já dei uma dica pra vocês aqui, se vocês quiserem já dá um, não sei se não vai, cheio de baú bacana, agora vamos pra ilha do lado, que é lá e sei que tem um baú, já cabe que não tem pessoas, diz que estão tudo lá no meio, quantas pessoas vivem? 13 galera, pô, serve que tava cheio hein, morreu um bocado já, opa, 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 quebra aqui, boa, vai, 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 boa, ih mano esse cara aí, ó, pah, tenho alguma coisa, tem arco, tenho arco, tenho arco, tem arco tipo arco, ó, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, E vai, no bicho. Sim, sim, galera. Vamos entrar. Vamos entrar. Vou abrir um ponto. Tô com ele, galera, ó. Ele tá lá em cima, vou subir. Ah, não, não, não. Ai, ai. Você, o que que eu faço, galera? se eu subir eu vou ficar vulnerável vai sair aqui entendeu ele vai ser preciso primeiro que eu não sei como ele tá também né eu vou ver o que você acha ele ele só sei que ele tá aqui em cima opa vir pra cá se ele tiver me matrado aqui ele pode ficar aqui 3 minutos galera fica esperto hum caramba nossa ai opa mano tu com medo galera ela tá lá em cima ai galera vai ficar sobe não vou entrar aqui o onde esse vagabundo tá meu deus apareça ai não dá boa qual é é agora vai 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 ai 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 sais e o cara dá mano eu acho que será Já saiu. Mãe, uma regia de porra. Ah, mãe, eu vou descer. Onde o filho do mamãe tá, meu? Onde o filho do mamãe tá? Oh, ainda tá lá, galera. Isso aí que abriu aquilo ali? Vou deixar fechado e depois pego o calção. Sai aí, não quer sair, galera. Tô preso. Ah, tá. Onde esse vagabundo tá, pessoal? Hack. Mano, quem é hack, velho? Tô preocupado agora. Outro mundo do dia de vídeo. Ai, ai, ai. Melhor que eu tava equipado agora, né? Tô fazendo um vagabundo escadido aí, vacilão. Tô correndo, mano. A gente pode continuar, mano. Que é jogo florado. Ih, galera. Vai começar. Me deem sorte. Me dá sorte. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ai, 16 shots. 20 time. 20 shot. Vai, pega isso aqui. Pega, você tá trocando. Ó o hack aqui. Ó o hack, ó o hack. Ó o hack. Ó o hack. Ó o hack. Vai, mata o hack. Mata o hack, mata o hack. 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 Opa, 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 opa Vai, vai eu e ele, vai, vai eu morrer de fome Ah não, mano, fome vai me matar, velho A fome me ferrou A fome me ferrou de beijo, mano A fome me ferrou, vai tomar banho Ah, galera, já é 10 minutos de vídeo Acho que eu vou acabar por aqui Porque a fome me ferrou, né, isso, ó Era pra eu me ter comido, ó, velho Vou assistir, galera Então, deixa eu ajeitar aqui Esse vídeo vai acabando por aqui Espero que vocês tenham gostado mesmo Espero mesmo O vídeo vai ficar por aqui A fome, menino, dessa vez não deu De novo não deu Porque a fome me ferrou Mas Desejo um feliz ano novo Deixe um seu like Se inscreva no canal E Fiquem bem Tchau, tchau Tchau, tchau